No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças a Deus, que o Espírito da Luz desça sobre você para iluminar os seus caminhos, para abrir os seus olhos espirituais, o seu entendimento seja compreensível aquilo que Ele fala com você. Sim, que o Espírito da paz, o Espírito da paz encha o seu ser de tanta paz, de forma que todas as suas lutas exteriores venham se transformar em vitórias e alegrias. Sim, que o Espírito do Senhor, Deus Altíssimo, desça sobre a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que Ele desça sobre a paz, que Ele desça sobre a sua vida e através da sua vida para todas as pessoas que envolvem você, seus familiares, seus amigos, seus colegas, no seu trabalho, na rua, onde quer que você for, essa luz, essa vida, esse poder, essa paz, esteja permanentemente dentro de você, por onde quer que for, da mesma forma como foi com Abraão, com Isaac, com Israel. Deus abençoe a todos os ouvintes, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você não tem ideia, você nem imagina o que Deus quer fazer através da sua vida. Ah, se você pudesse compreender o que o Espírito Santo tem reservado para você, para a sua vida, você iria colocar toda a sua força, toda a sua fé, todo o seu vigor, os seus sonhos, todos os seus objetivos, todos os seus objetivos, você iria colocar toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo, 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 tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você pretende ter ou ser, você colocaria no altar para tomar posse, ou melhor, para ser possuída, possuído, pelo Espírito do Espírito do Deus Altíssimo, para que a sua vida venha a ter sabor. Sabe, é impossível uma pessoa ser feliz sem o Espírito de Deus. É impossível a pessoa ser feliz sem a direção do Espírito Santo. E é por isso que em todas as igrejas universais do reino de Deus, em todo o planeta, nós estamos promovendo durante 21 dias, 21 dias, abstinência de informações seculares, abstinência de pensamentos seculares. Sabe, Daniel ficou 21 dias em jejum, em jejum de comida, em pensamento focado na vontade de Deus. Mas, aquele jejum sacrificial que ele fez, trouxe-lhe a resposta do Altíssimo. A resposta que, a partir de então, abençoou todas, abençoou e abençoa todas as pessoas que vivem na fé de Daniel. Porque, quando você lê hoje o livro de Daniel, você toma posse do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará no futuro. Então, durante 21 dias, nós também estaremos nos abstendo, não de comida, não de comida, mas, do que é mais importante, nos abstendo das informações seculares. Quer dizer, focando os nossos pensamentos nos pensamentos de Deus. Focando nossas ideias, nossa mente, nosso intelecto na palavra do Deus Altíssimo. Aliás, essa é uma das razões porque nós começamos agora uma plataforma da Univer para Crer. Uma plataforma que só tem coisa bíblica, só tem informações bíblicas, só tem informações espirituais. Você pode acessar com Univer para Crer, e chegar até mesmo participar, participar das programações bíblicas do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive reuniões do Templo de Salomão ao vivo. Você vai poder participar onde quer que você esteja. muitas pessoas dizem assim, ah, bispo, eu gostaria tanto de ir no templo, mas eu moro longe, eu moro no Ceará, eu moro no Pará, eu moro no Sul, eu moro muito longe. São várias horas de avião para poder chegar até lá, e eu não tenho condições. mas, veja só, através do Univer para Crer, você pode, em espírito, chegar no templo e participar, sentar-se ao lado de outras pessoas, e beber da água, da vida, que daquele altar flui para as pessoas sedentas. Univer para Crer é uma plataforma que, obviamente, tem um custo. Um custo, eu não diria nem custo. Isso não é nada. 14 reais. Quantas coisas as pessoas compram, quantas besteiras, quantas bobagens, quanto dinheiro se gasta com nada? Com nada. Quanto dinheiro se gasta com nada? E, eu pergunto, seria 14 reais por mês algo assustador? E nós temos que cobrar isso para dar suporte às pessoas que trabalham, que vão estar trabalhando, que vão estar pensando, que vão estar alimentando essa plataforma com informações bíblicas. Portanto, quando você participar do jejum de Daniel, você pode entrar ali no Univer para Crer sem problema, sem nenhum problema, e ver tudo o que a Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo. Inclusive, reuniões de pastores que eu tenho ministrado para os bispos, nós vamos passar lá. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, filmes para crianças e uma série de mensagens, tudo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Você sabe que o desenvolvimento espiritual vem com informações e experiências que você tem, que nós passamos nesse mundo. Mas, de uma forma muito gostosa, quando você entra no Univer para Crer e participa do que ali tem preparado, então, você bebe da fonte. Você vai beber da fonte mensagens, minhas, não só as mensagens atualizadas, mas também antigas. E você vai verificar uma coisa, você vai conferir uma coisa. O mesmo que eu falava há 30, há 35, 40 anos atrás, se você avaliar direitinho, você vai ver que é a mesma coisa. Nós falamos a mesma coisa, mesma linguagem, mesmo espírito. Nós levamos ou temos levado ou procurado levar mais do que conhecimento da letra, da palavra, mas nós temos procurado levar espírito para as pessoas, espírito, passar espírito, passar fé, passar ânimo, fazer com que as pessoas venham beber do Espírito de Deus para vencer as suas lutas, para vencer os seus desafios. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu aconselho e eu falo que é bom para você, vai ser bom para todos nós entrarmos na internet e assistir tudo aquilo que a Igreja Universal do Reino de Deus tem feito pelo mundo afora, univerparacrer.com para você acessar, obviamente, você vai ter que se inscrever e o custo é insignificante diante do que você vai receber. R$ 14,00 é menos de R$ 50,00 por dia, muito menos, R$ 14,00 o que é? É muito pouco, mas o benefício é infinito, é eterno, eu tenho certeza, os benefícios são eternos. Por exemplo, nesse jejum de Daniel, então você vai poder entrar no seu computador através do computador ou do telefone móvel ou mesmo do MyPad ou qualquer outro aparelho que possa te dar acesso ao mundo da internet, especialmente ao Univer para Crer. Univer para Crer.com é o endereço dessa plataforma especial para todos os interessados em beber da fonte da vida. Você é o nosso convidado. e eu queria chamar a sua atenção agora, neste momento, já agora, para ouvir o testemunho magnífico da Salete. Nós temos colocado aqui testemunhos diários de pessoas que foram curadas, pessoas que tiveram suas famílias abençoadas, casamentos transformados, mas o que mais me enche de gozo e alegria é poder falar, mostrar testemunhos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que foram visitadas, que foram possuídas pelo Espírito de Deus. Porque quando uma pessoa é possuída pelo Espírito de Deus, ela é transformada numa fonte, ela é a fonte, mas o que sai dela é a água da vida, que é o Espírito Santo, que é muito bacana, muito magnífico. Por exemplo, quando você liga o rádio para ouvir a minha mensagem ou as minhas mensagens, você quer ouvir o quê? O que você está fazendo? Na verdade, você está bebendo daquilo que Deus está me dando. Neste momento, eu estou transmitindo aquilo que Deus tem me dado. Então, você não me vê, você não está me vendo, mas você está bebendo daquilo que Deus tem me dado, do mesmo Espírito que um dia eu bebi e outras tantas pessoas têm bebido. Então, a Salete vai falar da sua experiência e eu queria que você prestasse bastante atenção nesse testemunho. Vamos ouvir. Eu tive uma infância muito conturbada. Eu sou a terceira de quatro irmãos e as minhas irmãs, elas não tinham nenhum problema de ouvir vozes, ver vultos, eram saudáveis. Eu não. Eu ouvia vozes, via vultos, eu convivia com a minha família que, para mim, estavam entre nós, mas já não estavam mais. e eu nasci com asma. Eu comecei a ter asma desde os seis meses de idade. E eu me achava muito diferente das minhas irmãs. Só que esses vultos que eu via e ouvia, eles me diziam que eu tinha um dom. E era uma coisa muito ruim, porque eu queria ser uma criança igual às outras. Eu queria ser uma criança que brincasse, uma criança que fosse respeitada. Mas não, os meus pais, eles viviam um conflito muito grande. Eles me levavam uma hora numa benzedeira para ver se eu me curava, se eu desenvolvia esses dons que eu tinha para ficar livre disso. E fui crescendo, estudei e vivi uma vida aparentemente normal. Só que, para mim, tudo me custava muito caro. As pessoas respiravam de graça. Eu não. Eu pagava para respirar. Eu tomava remédio o tempo todo, porque eu tinha problemas terríveis de asma. Aí eu conheci meu marido, que era envolvido com os espíritos. Mas depois que eu conheci meu marido, isso piorou, porque ele também frequentava, ele também tinha os espíritos dele, né? Então, foi uma junção do que não presta com o que é do pior. Aí, casamos, tivemos filhos e eu continuava sofrendo. O que me complicou mais foi uma pessoa da família ter feito um trabalho para mim. Eu fui ficando muito doente, porque eu era uma pessoa que eu não aceitava o que eu tinha, mas também não procurava Deus. E aí, teve uma festa na minha casa e o fotógrafo que era para tirar a foto dos meus filhos não veio. Quem veio no lugar dele era uma pessoa envolvida com os espíritos. E acabou me levando para uma casa de espíritos, onde eu vi que com um banho simples eu fiquei livre de todos esses sintomas. E aí, foi onde eu entrei e assumi aquela missão que eu tinha. Aí, aceitei que tinha que seguir essa religião, né? Eu acabei entrando mesmo, mesmo, e acabei me tornando uma sacerdotisa deles, né? Acabei tendo o grau mais alto no mundo dos espíritos. e a minha vida era um inferno, literalmente, porque as pessoas me procuravam, a vida delas resolvia, mas a minha não. Eu amava meu marido e sabia que meu marido me amava, mas a gente não conseguia viver muito perto. E a coisa foi indo assim, não crescendo tão grande que das agressões verbais, nós partimos para as agressões físicas. Eu cheguei a apanhar dele uma vez e ele chegou a apanhar de mim muitas vezes. Os meus filhos, eles eram pessoas extremamente perturbadas, eles eram pessoas que necessitavam de ajuda. A minha filha mais velha, ela tinha mania de suicídio, ela já tinha tentado suicídio várias vezes, tinha um desespero muito grande dentro dela, ela também tinha os dons de ouvir vozes, vivia se apaixonando de uma maneira errada. A minha segunda filha também sofria muito, porque ela tinha uma curiosidade muito grande a respeito de drogas, ela já estava se envolvendo com pessoas viciadas. O meu terceiro filho, ele já também já tinha cargo, no mundo dos espíritos ele já tinha um cargo também. Tinha muitos amigos viciados, de todos os amigos do meu filho, 20, 30 amigos, desses sócios sobraram dois, o resto todos foram assassinados. e o mais novo era extremamente perturbadinho. Meu filho caçula, ele acho que de tanto ver essa vida conturbada que nós tínhamos e essa nossa ausência, ele era uma criança assim, muito nervosa, muito agitada, que ele requeria muita atenção e eu, mesmo estando ali, eu era uma pessoa muito ausente, né? Por quê? Eu não posso dizer que eu estava ali de corpo e alma porque não estava. muitas vezes eu estava dentro de casa dando consulta manifestada, então não era eu que estava ali com meus filhos. Para piorar a situação, eu tinha uma insônia terrível, eu não conseguia dormir, eu tinha muita dor de cabeça, eu era muito ansiosa, muito nervosa, muito agitada, tinha síndrome do pânico, eu gostava muito de televisão, porque eu ouvia vozes e eu tinha a impressão que era comigo que estava falando, porque eu estava sempre sozinha mesmo, né? fora os espíritos e as pessoas que estavam sempre me procurando, eu nunca tinha ninguém para chegar e pedir ajuda, eu não tinha, porque todo mundo me via como uma pessoa cheia de poderes, eu tinha o poder de acalmar, eu tinha o poder de fazer banhos para eles melhorarem, eu tinha o poder de arriar trabalhos para quem estava doente, eu tinha o poder de trazer o casamento de volta, eu tinha o poder de um monte de coisa, eu só não tinha poder de ter paz, que era o que eu mais queria, eu nunca tinha dito na vida, paz, minha cabeça era uma coisa sempre num tremendo conflito, eu não tinha paz nem para dormir, tanto é que eu não dormia quase, então eu comecei a acompanhar a televisão e os outros canais começaram a fechar, só a programação da igreja continuava e eu comecei a olhar para aquilo e a primeira vez que eu assisti eu vi um monte de pessoas envolvidas com os espíritos falando, contando como era a vida delas antes de conhecerem a Jesus, antes de conhecerem a Deus, antes de saírem do mundo dos espíritos e como estava sendo agora e a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei aquilo uma coisa assim, uma tremenda heresia eu falei, mas como que essas pessoas podem estar falando isso será que elas não respeitam o que elas servem essas pessoas nunca manifestaram elas nunca sentiram o espírito no corpo delas não elas estariam falando isso e eu era muitíssimo debochada muito debochada e o que que eu fazia acompanhando a programação eu via que tinha um copinho d'água e que tinha bolinhas porque era água mineral tinha bolinhas e tal e eu falava meu marido vou botar água também se Deus existe mesmo a minha água também vai ter bolinha e seja lá porque for se fosse pela quentura da televisão ou fosse uma demonstração de poder de Deus mesmo para me convencer a minha água também fluía eu achava que era fluido e eu comecei a tomar aquilo comecei a dormir comecei a me acalmar e foi quando eu comecei a receber a visita dos pais de espírito meus zeladores dizendo que tinham visto que eu ia abandonar os espíritos que não sei o que os espíritos começaram a manifestar mas de uma maneira bem violenta bem diferente daquelas que eles manifestavam antes e foi até que um dia eu fui fazer um trabalho para um filho de espírito meu lá que eu já ia recolher esse rapaz que ele ia também fazer passar pelo mesmo processo que eu passei e eu fui num lugar que é uma cachoeira perigosa que perto dela tem um lugar muito alto e quando eu estava ali passando várias coisas no corpo dele fazendo tudo que eu tinha que fazer eu comecei a ouvir uma voz muito terrível eu sempre ouvi vozes mas era uma voz horrível bem perto de mim falando para que eu jogasse meu filho lá embaixo eu já tinha passado uma situação parecida com outro filho que eu tenho que nessa época eu ainda não tinha procurado os pais de espírito e tal e esse meu filho era pequenininho e eu via um eu via um espírito falando para me jogar ele eu morava no sobrado jogar ele lá embaixo e falando para mim imagina que delícia o sangue dele da calçada eu chegava a sentir o cheiro do sangue para mim nunca fazer isso com meu filho eu cheguei a me amarrar na cama foi aí que eu fui pedir ajuda do tal do pai de espírito que aí eu fiz todas as coisas que disse que eu tinha que fazer porque eu tinha uma missão porque eu tinha um dono de cabeça que se eu fizesse tudo como ele queria ele ia afastar esse mal que era uma guerra de cabeça que eu tinha porque eu tinha vários pais querendo dominar minha cabeça e esse dia que eu comecei a ouvir essa voz eu falei mas é impossível agora eu já fiz tudo o que eles queriam já sou mãe já sou a sacerdotisa já tenho já tenho nome já tenho casa aberta por que isso de novo e eu comecei a sentir um medo muito grande porque eu vi que eu estava eu já estava me segurando na mão do meu filho já estava me direcionando à beirada desse lugar e eu comecei na minha cabeça porque eu não poderia de maneira nenhuma eu era a mãe ali eu era a toda poderosa para eles eu não poderia de maneira nenhuma mostrar que eu estava insegura que eu estava fraca que eu estava com medo que eu estava passando um perigo muito grande que dentro da minha cabeça era uma guerra muito terrível e que eu estava a ponto de matar meu filho então eu comecei a me lembrar do nome de todos eles e chamar o nome de todos eles e aquela coisa foi piorando foi piorando foi piorando e eu me direcionando à beirada desse precipício segurando na mão dessa criança e eu me lembrei de todos esses nomes e chamei todos esses nomes e a coisa piorando foi aí que eu me lembrei do nome que eu ouvia tanto na programação da televisão e foi aí que eu chamei o nome de Jesus e foi aí que aquilo parou quando eu olhei eu estava segurando na mão do meu filho eu tinha apertado tanto a mão dele que estava machucando a mão dele estava sangrando e ele olhava para mim falando assim que foi mãe o que você está fazendo eu nada desculpa Pedro desculpa mas eu senti uma calma uma paz foi o momento mais terrível que eu passei na minha vida mas também foi o melhor momento da minha vida foi assim a pior coisa que uma pessoa pode passar pela primeira vez na vida eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido paz é como se alguém tivesse passado a mão na minha cabeça e tirado todos os pensamentos ruins que eu tinha tido na vida o último trabalho que eu arriei foi aquele dia nunca mais na minha vida aí começaram a vir outros tipos de luta né porque aí eu comecei a receber muito recado os pais de espírito na porta da minha casa me buscando não aceitando ameaça que na minha da minha casa iam sair seis caixões que eu ia antes de morrer eu ia enterrar todos os meus filhos que eu ia enterrar o marido mesmo assim eu fui pra igreja fui pra igreja e fui bem decidida já fui avisando que eu não adiantava me pedir porque eu ia mesmo eu cheguei a igreja com 41 anos de idade eu nunca tinha ouvido falar um dia sequer em salvação eu nunca tinha ouvido falar um dia sequer em livre-arbítrio e isso me chamou muita atenção na pregação do pastor a segunda vez que eu fui à igreja eu já voltei sem nenhum sangramento eu fui à igreja um dia sozinha e falei que eu não aceitava ir na igreja sozinha no outro dia quando eu saí pra ir pra igreja meu marido perguntou pra mim onde você vai eu falei pra igreja ele falou eu vou com você meu marido começou ir comigo aí eu fui fazendo as correntes eu me libertei meus filhos estavam maravilhados com a minha mudança porque eu me tornei uma pessoa muito calma muito doce e aí eu e meu marido nós passamos a olhar pra mesma direção agora nós tínhamos o mesmo Deus nós pensávamos em muito sentido parecido e nós não tínhamos mais disposição pra discutir relação a presença dele me era necessária agora eu tinha que ficar perto dele eu sentia muita falta se por algum motivo ele tivesse que sair pra trabalhar e eu me azentar de perto dele pra trabalhar também mas quando a gente tava junto era prazeroso a gente gostava de fazer planos coisa que nós nunca tínhamos feito planos gostávamos de pensar sobre nossos filhos sobre nosso futuro tínhamos o que a gente nunca tinha tido perspectiva de vida e a nossa transformação foi tanta a minha principalmente que isso despertou nos meus filhos um desejo de querer conhecer também esse Deus de querer ter paz porque meus filhos sofriam muito eles eram criaturas perturbadas também por viverem nesse meio e em três meses a minha família toda já estava na presença de Deus e não parou por aí eu já estava curada já estava liberta minha família na presença de Deus mas uma coisa me chamava muita atenção desde que eu entrei na igreja que eu ouvi falar no Espírito Santo e começou a nascer em mim uma coisa muito estranha eu sempre me preocupei muito com o ser humano com as pessoas mas começou a nascer em mim um desespero de ajudar as pessoas e eu pensava muito assim que aquela pessoa que um dia tinha estado na televisão falando daqueles espíritos que eu também servia que essa pessoa tinha sido uma pessoa muito usada por Deus eu comecei a ter essa percepção e que eu queria ser assim também então eu comecei a buscar muito e eu fui batizada pelo Espírito Santo fui selada pelo Espírito Santo e sem dúvida alguma eu já tive experiências maravilhosas na minha vida mas é a maior ele foi o único que olhou pra minha fraqueza e me amou do jeito que eu era então não tem dia mais importante pra mim do que esse e depois desse dia maravilhoso tudo mudou na minha vida eu mudei de dentro pra fora me transformei hoje eu sou uma nova pessoa já estou há 18 anos na presença de Deus a minha família também está na presença de Deus tudo transformado na minha vida e eu sei que jamais nenhuma dessas mudanças ocorreriam se eu não tivesse tido a ajuda de Deus se eu não tivesse tido a misericórdia de Deus e se eu não tivesse tido o encontro com Deus se tivesse Espírito Santo nada disso teria acontecido quantas vezes quantas vezes meu Senhor te entreguei o que restou com um coração cansado eu te adorei com uma vida apertada minhas coisas programadas com minhas prioridades me afastei me afastei numa correria dessas pode até acontecer na família que a gente ama esquecer foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo priorizar teu coração não abro mão da nossa comunhão nada justifica uma vida assim eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim vem Senhor assumir o primeiro lugar minha prioridade é te buscar acima de tudo que há eu não quero qualidade pra chegar no fim da idade ter aproveitado o mundo e pouco te provei quero perfumar o céu na fragrância do louvor quero revelar em minhas palavras o teu sabor construir construir na minha casa uma sala pra mais dois coisas que eu necessito ficam pra depois eu só quero te adorar por inteiro te adorar não vou mais te entregar o tempo que sobrar aqui estou quero voltar para os teus braços e ver tudo de novo priorizar teu coração não abro mão da nossa comunhão nada justifica uma vida assim eu não posso ser feliz se o Senhor não exupere vem Senhor assumir o primeiro lugar em que a prioridade é te buscar acima de tudo que há acima de tudo que há acima de tudo que há Olá, Bispo Macedo, meu nome é Patrícia e eu queria estar compartilhando com o Senhor a minha experiência com um dos seus livros, que foi o livro O Espírito Santo. Esse livro, ele marcou realmente a minha vida, por quê? Ao chegar à igreja, com tantos sofrimentos, com tanta humilhação na família, com desejo de morte, desejo de suicídio, através de uma amiga da escola eu recebi esse livro depois de alguns anos. Ao ler esse livro, o meu entendimento foi aberto, porque até então eu sabia que existia Deus, mas eu não entendi, achava que se eu fizesse uma oração a Deus, Ele estaria no céu e aqui na terra e somente isso. Mas ao ler esse livro, eu entendi naquele momento que eu já não estava mais sozinha, aquele desejo que eu tinha de depressão, aquele desejo de me matar, ele não tinha porquê existir. Realmente é uma eterna gratidão e não tem como assim, não falar desse livro. Para qualquer pessoa que eu tenha oportunidade de doar é um grande privilégio, então eu queria agradecer grandemente. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br Graças a Deus, esse livro, o Espírito Santo, amiga e amigo ouvinte, dá informações básicas para você saber o que fazer para ser possuída, possuído pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior dádiva que Deus tem dado para os que têm sede. Só quem tem sede. Quem não tem sede não vai beber nunca. Não é querer. Sede não é, ah, eu vou beber da água. Não, não é isso. Você tem que ter sede. Você tem que querer. E quando a pessoa realmente tem sede, ela se prepara. É a mesma coisa quando a noiva tem sede de chegar no altar. O noivo tem sede de chegar no altar, quer dizer, ela vive ou ele vive em função daquele momento de chegar o momento e encontrar-se com a noiva, encontrar-se com o noivo. Que, aliás, é o que vai acontecer hoje à noite em todas as igrejas universais do reino de Deus. E nós estaremos ao vivo transmitindo mensagem aqui no templo de Salomão às oito da noite. Mas, quando a pessoa tem sede, ela chega cedo. Quando a pessoa tem sede, ela não deixa nada interromper o seu objetivo. Eu lembro que eu estava sedento para chegar a hora do meu casamento. E quando chegou o momento, o dia, eu fiquei tão ansioso. Eu fiquei com... Sabe como é criança, né? Sabe como é garoto? Sabe aqueles jovens sonhadores? Eu era assim. Até que chegou o momento, a hora do casamento, e eu fui para a porta da igreja esperar a estede. Depois, eu fui lá para junto do altar, para esperá-la chegar. Você imagine o meu coração. Você imagine a batucada que havia dentro do meu coração. Duvido que a bateria da mangueira tocasse mais forte do que o meu coração naquele momento. Duvido que qualquer bateria de escola de samba tivesse tanta força quanto o meu coração naquele momento. Quando a Estê entrou... Puxa vida, que maravilha! O meu sonho estava se realizando. O meu sonho estava chegando. É muito bacana. Só em pensar eu fico com vontade de rir. Olha, você me desculpa falar de coisas pessoais assim, mas isso mostra que eu estava absolutamente sedento. E quando chegou o momento, poxa, o gozo, o gozo de realizar aquele sonho estava se realizando. Por isso que eu fico alegre. E é por isso que eu duvido que alguma escola de samba vinha tocar uma bateria tão forte quanto estava o meu coração naquele momento. Mas o fato é, minha amiga e meu amigo ouvinte, que essa alegria nunca mais saiu de dentro de mim. Porque agora eu estava dizendo, você é minha, eu sou seu e ninguém tasca, ninguém pega, ninguém, ninguém mais pode dividir, separar a gente. E são quase 45 anos. Porque bacana, é muito gostoso. É isso que nós queremos para você também, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu quero que você tenha isso. Mas antes de nós casarmos, nós primeiro recebemos o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos conduziu um ao outro, que dirigiu os nossos caminhos e fez nos encontrar numa encruzilhada e acabou. A partir daquele momento, a gente não separou nunca mais. Então, o Espírito Santo é o segredo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, a promessa de Jesus é o segredo. E hoje à noite, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito do noivo, vai vir sobre aquelas pessoas que têm sede. Vai vir sobre os sedentos e vai possuí-los. Ah, com certeza. E aí, nunca mais a sua vida será a mesma coisa. Nunca mais a sua vida será a mesma coisa depois dessa noite do encontro com o noivo. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vai visitá-la, visitá-lo e vai possuir o seu ser, quer dizer, o seu ser sedento da sua presença. Hoje à noite, em todas as igrejas universais do reino de Deus. Vá com sede. Vá com sede. Não vá como um aventureiro. Não, por favor. Não vá com uma pessoa que vai na igreja para cumprir uma obrigação. Não, nós não cumprimos obrigação com Deus. É um prazer poder ser vindo com a nossa vida. Ah, que maravilha. Hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, mais oito em ponto, nós estaremos transmitindo para você e em muitas igrejas universais do reino de Deus, pelo Brasil afora, nós estaremos, através da videoconferência, ao vivo, ao vivo, para falar com você sobre o encontro com o noivo. O encontro com o noivo, hoje à noite, em todas as igrejas universais do reino de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós, já falei muito, nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E não se esqueça, univerparacrer.com, univerparacrer.com, faça a sua inscrição e comece a participar dessa plataforma que vai ter novidades para todos os que têm sede de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Se você quer ganhar, tem que saber perder, se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito, que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé, pra você lutar, como dei seus pés, pra você andar. E quem não quer ouvir, não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa, numa terra fértil, nasce, e se bem regada, vai frutificar. E quem quer perdão, tem que perdoar. E quem quer perdão, tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Eu sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer. Produz de justiça. E quem não quer ouvir, não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa, numa terra fértil, nasce, e se bem regada, vai frutificar. E quem quer perdão, tem que perdoar. E quem quer perdão, tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que perdoar. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer. Frutos de justiça. Eu sou o que sou, o autor da vida. Frutos de justiça. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer. Frutos de justiça. 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 Frutos de justiça.